Eu quero conversar agora já ao vivo, direto de lado de Kansas, falando de vacinação, porque realmente a história é essa, a gente quer muito saber, mas assim, na realidade antes de falar com ele, eu tenho um VT com os brasileiros daqui de Utah, porque assim, é muito legal quando a gente tem pessoas muito próximas. Hoje eu conversei inclusive com o meu médico, o meu médico, a equipe que cuida de mim, e eles me falaram assim, todos nós já tomamos, o meu médico já tomou as duas vacinas, as duas doses, e ele me contou inclusive o que ele sentiu, até vou reproduzir para vocês aqui, o doutor Rosado me falou, ele tomou a primeira vacina, ele sentiu só dor no braço. Na segunda dose, ele teve na realidade calafrios, sentiu como se fosse uma febre e depois acabou passando, isso foi questão de seis horas ele passou por essa situação. Ele falou, Paulo, agora eu estou zerado, eu estou 200%. E os meninos que tomaram, a enfermeira que cuida, que está sempre com a equipe, tomaram também a primeira vacina só e falaram, está tudo bem, estou esperando a segunda que eu já vou tomar na semana que vem. E tomaram todos da Pfizer, foram as vacinas da Pfizer. O Paulo, que você vai ver aí, e a esposa dele, eles tomaram a vacina da Moderna. E a gente começa com a esposa, inclusive, falando e contando para a gente como é que foi essa experiência. Vamos lá. Olá, meu nome é Gabriela Franco, eu moro em Leiton, em Utah, e sou professora de high school aqui. E por esse motivo, eu vim falar um pouquinho aqui sobre a questão da vacinação. Eu e meu marido, na terça-feira passada, hoje faz uma semana, nós fomos vacinados contra o Covid. Justamente por esse motivo, né? Agora em janeiro, a previsão do calendário seria a vacinação também de, não somente professores, mas de todo o staff de escolas, né? E foi muito tranquilo. Acho que não só a gente, como todo mundo, estava ansioso por esse momento. Tomamos a Moderna. As duas são muito similares, as duas são eficazes, mas a gente optou pela Moderna só pela questão de... Há um tempo atrás, eu li uma reportagem sobre a vacina da Pfizer, que em caso de gravidez, pode vir prejudicar uma possível gravidez. Então, pelo sim, pelo não, já que tinha essa opção da Moderna, nós optamos pela Moderna. Mas as duas são tão eficazes quanto, e eu tomaria, se tivesse só a Pfizer, eu também tomaria só a Pfizer. E é isso. Sobre reações, eu não tive absolutamente nada. A única reação que eu tive foi realmente o braço dolorido, né? Que é super normal, acredito que em todas as vacinas. Passei um dia, dois dias com o braço dolorido. E fora isso, tudo normal. A única questão é que agora nós estamos aguardando nossa segunda dose, né? Que é após 28 dias da primeira. Mas fora isso, a expectativa é de que todo mundo seja vacinado logo. Terça-feira passada, eu tomei minha vacina contra a Covid. Eu escolhi tomar a Moderna, uma escolha pessoal. Eu tomei a vacina porque eu sou funcionário da Leighton Christian Academy, uma escola privada aqui em Leighton. Tive um pouquinho de dor no braço após a vacina, mas era esperado isso já. Os enfermeiros falaram que isso era normal. Tive um pouquinho também de calafrio na noite que eu tomei. Mas no outro dia acordei já 100%. Tá? E daqui a 28 dias eu volto para tomar a segunda dose. Tá, jóia? Um abraço. Paulo, obrigado, viu? Obrigado. Muito legal a gente saber a experiência do brasileiro. Eu conheço o Paulo. Aliás, conheço a Gabriela. E é muito legal a gente saber como é que é de pessoas que estão próximas, né? E contando... Você viu que ele falou que ele sentiu calafrios. Até o Paulo me confidenciou. Ele vai ficar bravo que eu vou falar isso aqui. A Gabriela falou assim que ela não teve sintoma nenhum. Você viu ela contando que ela estava 100%. Mas o Paulo, que é mais fraquinho, já sentiu esses calafrios, já sentiu essas coisas. Mas ainda assim eu acho que é um grande incentivo a gente ver que por eles estarem trabalhando com alunos e estudantes, eles tiveram essa chance de poder tomar essa vacina. Na quinta-feira eu vou trazer mais gente para falar a respeito disso. Mas agora eu vou conversar com o Tales. O Tales está lá no Kansas. Está só ouvindo a gente, né, Tales? e acompanhando o programa. Obrigado, Tales. Muito boa noite para você. Que bom que você aceitou o nosso convite para contar o que foi que houve e como é que aconteceu essa situação. Mas antes eu queria que você me falasse. Primeiro, tá, você é cineasta. Ator, cineasta, diretor. Trabalha na Califórnia. O que você foi fazer no Kansas? Conta para a gente. Essa é a galera que eu concluo com saber que eu estou aqui no Kansas. Primeiramente, muito obrigado, Paulo. É uma honra estar com o programa, participar aqui com vocês. É maravilhoso. O espaço que você está criando aqui com os brasileiros é incrível. Estou muito grato de estar com vocês à noite. Então, eu moro em Los Angeles há mais de 10 anos. Já fiz manga, 40 anos. E a pandemia bateu, né, em 2020. E ficou ruim para todos os brasileiros, principalmente para quem mora em Los Angeles. E aí, no final do ano, eu tive a oportunidade de vir para Kansas. Uma companhia que eu trabalhei com eles há um tempo. Eu estava fazendo staffing, né, que é empregar pessoas nessa campanha de teste. Porque eu estava pulando aqui em Kansas. E aconteceu de vir em Kansas e eles me levaram lá em Los Angeles. E era final do ano, eu já estava tentando de férias. E já estava até em passagem marcada para o Brasil, para viver com a família. E aí, eu tive que escolher, ou eu entro em férias, ou eu vim trabalhar aqui na linha de frente para poder testar o Brasil em Kansas e contribuir para essa pandemia. E eu escolhi e tem sido ótimo. Minha experiência nova, apesar de não ter experiência médica, o que eu fiz que precisavam era para poder liberar a equipe. E como, por ser diretor, eu tenho experiência em liderar grupos grandes. E fazer coisas acontecerem. Eu acho que eles viram em mim e deu certo. É bem simples, eu tenho um processo, apesar de ser sério. E eu tenho estado em Kansas desde dezembro. E a gente está continuando com a campanha ainda. Por conta disso, eu tenho a oportunidade de receber a vacina. Na verdade. Agora sim, só me fala uma coisa. Eu vou pedir para o pessoal aproveitar para dar uma mexida no teu áudio. Eu estou conseguindo ouvir, porque eu estou com o fone e estou ouvindo bem. Tem algumas pessoas que eu acho que estão falando que não estão conseguindo te ouvir direito. Mas não é você não, tá, Thales? Não é você não. O problema é aqui no Switch. Eu estou ouvindo um outro o fone de novo. Hã? Eu estou ouvindo um outro o fone de novo. É, então. Eu sei. O Tony vai mexer lá agora no Switch. Ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas ele vai resolver o problema do áudio. Para a gente poder conversar direitinho. Até porque eu acho que o mais importante dessa história toda que você contou é a sua disponibilidade pensando não só em você, mas pensando em ajudar as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. E isso é uma coisa que a gente vê no brasileiro em si. Não estou falando que americano não tem isso. Muito pelo contrário. Aqui é impressionante. Aqui o japonês tem muito disso também. Eu acho que pelo mundo todo a gente vê quando a nação se une, eles montam uma cidade que foi devastada por um furacão em uma semana. Então eu acho que nessa situação do Covid agora, exatamente essa vontade e são essas coisas que a gente tem que ter para poder trazer essa vacina mais rápido. A gente sabe que tem uma série de fatores na realidade que levam a essa administração a não distribuir a vacina como deveria. E a gente tem essa esperança que a partir de amanhã a gente vai ter uma distribuição muito maior, e uma capilaridade muito maior. A gente espera. Vamos ver como é que vai ser. Agora, Tales, só me fala uma coisa. Você estava trabalhando e você teve a notícia de que você ia ser vacinado, porque te ofereceram isso. Algumas pessoas falaram para você, não, não vou. Sim. Outras pessoas falaram para você, não, eu vou agora mesmo. Qual foi a sua reação quando você recebeu a notícia que você ia tomar a vacina? Cara, primeiramente, estamos bem com o áudio aqui? Agora está ok o áudio, vamos lá. Fechou, então. Programa ao vivo, como dizem. Eu tenho trabalhado aqui há um tempo e desde o início eu já estava de olho. Eu e eu, tem um amigo meu que veio comigo, brasileiro também, e a gente que veio nessa, embarcou nessa jornada junto. E eu concordo com o que você estava dizendo anteriormente, o brasileiro tem de ser um povo muito acolhedor, com certeza, e eu tenho muito orgulho disso. E a gente veio, e desde o início eu já estava de olho nessa vacina, assim, que a gente sabia que, todo mundo sabia que as primeiras etapas de vacinação seriam para as pessoas que estavam na área de saúde, né? E, querendo ou não, a gente estava trabalhando na área de saúde, a gente estava em contato com pessoas que tinham 50% de chance de ter ou não o Covid. Então, a gente já estava de olho, tipo... E a minha primeira reação era, será que eu vou poder tomar como a primeira leva, a primeira etapa por eu estar trabalhando na área de saúde agora? Então, eu já estava ansioso para poder ter essa chance de tomar. E teve, acho que foi nessa segunda-feira, ou... Não me lembro bem a data, mas o dia que saiu a notícia, o meu manager foi lá e falou, olha, a gente está tendo autorização, você tem que mandar uma carta para a nossa equipe de cima, falando do seu desejo de tomar, e eles vão mandar uma carta de recomendação para você poder tomar essa vacina, comprovando que você trabalha na linha de frente. E a minha primeira reação é me dar agora, eu estou mandando agora essa carta. Isso, na realidade, quando você fez a carta, foi rápido o tempo para você estar lá e tomar a vacina? Então, você perguntou qual era a minha reação. O meu amigo, ele é uma posição acima de mim na empresa, ele recebeu a carta em um minuto, e a gente tinha acabado de mandar os e-mails, a gente tinha que mandar um e-mail para um gerente mais acima. E a minha reação era assim, eu acabei de mandar o e-mail, cadê a minha carta? Você já recebeu ou não recebia a minha carta? Eu quero a minha carta. Ele já recebeu a carta e já estava fazendo isso aqui, já marcando o schedule dele para pegar a vacina, e eu assim, cadê a minha? Eu quero essa vacina agora. E aí, meu amigo falou assim, cara, eu estou indo lá, ele pegou o carro, que ele não precisava ficar onde que eu estava, e já foi. Eu estou em uma cidade menor aqui de Kansas, e as vacinas estão sendo entregues em Wichita, que é a cidade maior, que é a capital de Kansas. E ele já pegou e foi para a Wichita, tipo assim, em questão de horas. E eu estava lá e não tinha nem recebido a minha carta ainda. Aí ele, ah, deve ser a fila, todo mundo pedindo. Aí eu liguei para o manager e falei, mandei igual o meu amigo aí, na mesma hora, porque cadê ele vê a minha, não veio assim. Me dá essa carta, essa foi a minha reação. Agora sim, me fala, essa carta foi o seu, vamos colocar assim, o seu green card para ter a vacina. É o meu ticket, é, para ter a vacina. Foi o seu ticket, né? Foi o seu golden ticket, na realidade. O meu golden ticket, exatamente. Quando você chegou para tomar a vacina, e logo depois, primeiro a gente sabe que tem todo o protocolo, que ela explica uma série de coisas. E eu queria só que você explicasse para a gente, um pouquinho antes de você falar do que você sentiu depois de você ter tomado a vacina, tem um questionário muito grande que eles passam, mas é um questionário comum para quem vai tomar qualquer tipo de medicamento. Eles questionaram para você a respeito de alergias, o que mais? Cara, eu cheguei lá, eu fiz o appointment, né? Marcar o horário no site deles. Estava bem... Ah, e você só voltar que você tinha perguntado, né? E quando, sobre oferecer a vacina para outras pessoas, né? No site. Eles falaram, porque como eu sou líder do site, tem pessoas que trabalham para mim, no meu local, a gente tinha que oferecer para eles, né? Olha, você também trabalha, tem o mesmo ritmo de contaminação que a gente tem, então se você quiser tomar essa vacina, você faz o mesmo processo, manda esse e-mail, pega essa carta e faz o seu appointment. E eu fiquei surpreso em saber que a maioria das pessoas que trabalham lá com a gente simplesmente negaram, falaram que não estão afim. Eu realmente não entendo. Hoje meu médico falou que existe a possibilidade de tomar a vacina aqui, eu já fui fazer meu cadastro já. Exato. E para mim foi a coisa mais empolgante que aconteceu nesses últimos tempos. E quando eles falaram, foi um balde de água fria para mim, que eu cheguei, tipo assim, nossa, vou dar uma notícia que vai mudar a vida deles, eu achei, né? Sim. É, aí eu cheguei para eles, e aí gente, notícia boa, se vocês quiserem tem que mandar esse e-mail aqui, eu passo o link para vocês, quem que é? A maioria não, 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 eu usei. Ok, beleza. Eu fiquei muito surpreso em saber que eles não estavam afim de tomar. Acho que foi um ou dois meninos que tiveram, que quiseram, aí eu passei para eles o link. Daí conseguimos ir adiante. Agora, como é que foi? Passando já direto para a gente ir mais diretamente naquilo que as pessoas têm, que é a questão de tomar a vacina e a reação da vacina. Você já está com a pele verde, eu já percebi que o seu nariz cresceu e sua boca, já estão começando a aparecer as garras também, né? É a questão do jacaré. Meu nariz, ó, eu tinha um nariz de porquinho, agora ele está meio grande. Eu não tinha esse nariz. Mas aí também... A gente faz piada, mas assim, é muito sério as pessoas imaginarem que é possível você ter uma situação como essa. A gente sabe que foi uma piada de muito mau gosto, mas assim, não é. Pelo que o presidente brasileiro fez, foi de extremo mau gosto. É, claro. Mas a gente sabe assim, quais são as reações que você teve, se é que você teve alguma reação? Você mencionou aí um dos medos que as pessoas têm, né? Que seus filhos vão nascer com problemas. A minha mãe foi uma das pessoas que citou isso. Que eu também fiquei assim... Mas que vacina que já teve esse tipo de reação? Nenhuma no mundo teve esse tipo de reação. Por que você acha que essa vai ter? Então, tipo assim... Eu não tive nenhuma, Paulo, para ser sincero com você. Nenhuma. Você não teve nada? Sentiu dor no braço? Que nem o Paulo falou que ele sentiu dor no braço. No primeiro dia, eu não senti nada. No segundo dia, eu senti aquela dorzinha muito de leve. Tipo, que tem algo aqui, entendeu? Mas aquela dorzinha muito de leve. E qual vacina que você tomou? A Moderna ou foi a Pfizer? A Moderna? Você pôde escolher na hora também? Não, não. Eu perguntei se eu poderia escolher. Aí, eles só tinham a Moderna como opção. Aí, vamos embora. Fazer o quê? Mas, é, Moderna. Isso, em dois dias você sentiu a dorzinha no braço. Aquela dorzinha, vamos supor, poxa, cara, você acabou de tomar uma injeção. Qualquer injeção que você toma, não é nem vacina. Qualquer tipo de injeção que você injeta no braço, dá uma dorzinha assim, que é muito de leve. Você sabe que está ali, né? Você sabe que está ali, é. E aí, depois disso? Depois disso, nada. Passou, no outro dia, já não estava sentindo nada. E já tem uma semana já, eu estou bem, pronto para a próxima. Eu acho que é bom a gente falar o seguinte. Primeiro, vou te fazer pergunta de médico aqui. Quantos anos você tem? 31. 31. Tem algum tipo de problema, tipo diabetes? Tem alguma comorbidade, alguma coisa assim, não? Não. Então, quer dizer, você está bem fora do grupo de risco. Você tem histórico de atleta? Histórico de atleta, descreva-se. Não, eu estou brincando. Mas assim, falando muito sério, na realidade, você tem o seu contato direto com as pessoas que têm o Covid-19. Esse é o grande risco da sua vida, né? Porque você pode pegar pessoas que têm, como você pode ter pessoas que não têm. Mas você está trabalhando com isso todos os dias. 40%. A gente tem que contar. Agora me fala, na sua cabeça, qual foi a sensação depois de tomar a vacina? Foi de alegria. Foi que, tipo assim, a gente vai sair disso. Graças a Deus eu tive a oportunidade de tomar isso agora. Porque, Paulo, a gente está numa pandemia de um vírus. Qual que é a solução para isso? Vacina. Não tem outra solução. O que as pessoas querem que seja a solução, se não a vacina? Então, a gente saiu a vacina. E a gente tem que confiar nos profissionais que estão por trás disso. Então, a minha sensação foi, tipo, que eu passei uma etapa. Essa etapa tão difícil que todo mundo está vivendo dessa pandemia. Agora, eu estou chegando na etapa final. Eu acho que foi a sensação que eu tive. Eu estou chegando na etapa final desse pesadelo que está botando todo mundo à espreita, sem saber o que fazer, muita gente sofrendo. Eu tive amigos que morreram no Brasil. Eu tive amigos aqui nos Estados Unidos que tiveram sintomas muito graves, que pegaram. Você chegou a perder algum amigo, algum parente? Eu perdi um amigo no Brasil. Eu perdi ele. Você perdeu no Brasil? No Brasil. Ele estava no Brasil. Chegou a falecer. Aqui nos Estados Unidos, eu tive amigos muito próximos que pegaram e tiveram os sintomas clássicos do Covid, que é perder a sensação de gosto e ficaram de cama por semanas. Situações muito inconfortáveis que eles passaram. Então, é uma coisa muito séria. E quando eu tomei a vacina, eu tive essa sensação de que a gente vai deixar isso para trás. É um passo para deixar esse pesadelo para trás e solucionar. Eu sei que não vai ser da noite para o dia, mas... Não vai ser mesmo da noite para o dia. Esse é o grande problema. Que mensagem você deixa para quem está assistindo e que ainda não acredita na vacina? O que você acha que você pode passar da experiência que você tem estando na linha de frente, lidando com essas pessoas, vendo a questão da pandemia, de perto inclusive, e sendo uma pessoa que foi agraciado já com a vacina? Olha, eu quero que todo mundo saiba que a gente não faz nada sozinho, né? Que a gente está todo mundo junto nessa e a gente tem que confiar nos profissionais que estão por trás, trabalhando dia e noite. Eu estou aqui, eu não vi minha família no final do ano, eu não tive férias. Assim como eu, teve muita gente que também não teve... Estão trabalhando, tipo, 24 horas sem feriado, sem nada para poder solucionar isso com todo mundo. E a gente tem que ter confiança nesses profissionais. Parar de acreditar em textos de Facebook ou pessoas que não são do meio e confiar nessas pessoas que estão trabalhando dia e noite para poder solucionar esse problema. A gente tem que ter essa confiança nas pessoas que têm credibilidade, entendeu? E pode ir sempre sem fé. É muito pior você ter o risco de pegar o COVID do que o medo do efeito colateral da vacina. O efeito colateral da vacina, se você chegar a ter, ou o máximo que tem, são efeitos colaterais de qualquer medicamento comum, que é náusea, dor de cabeça, se você for alérgico a algum tipo de ingrediente que está na vacina, são coisas que... Comum de qualquer vacina, ou qualquer medicamento que pode ter. Mas a chance de pegar a COVID vai ser bem pior do que o efeito colateral da vacina. Então, pode ir em fé, porque é assim que a gente vai resolver isso e a gente deve... Eu acho que é uma obrigação civil nossa de tomar essa vacina. Bom, só para a gente falar rapidinho, eu queria te convidar para participar do Tudo em Dia, que é o nosso programa, a nossa revista eletrônica do final de semana. E nessa revista eletrônica, eu acho que você vai poder falar um pouco mais desse outro lado teu, que é você, cineasta. Mas eu acho que vale a pena a gente falar, já que você já tem alguns prêmios, que eu sei que o Rafael contou para a gente aqui, que você já tem alguns prêmios por outros trabalhos. Mas para quem não sabe, o Rafael... O Thales, ele está... Se a gente tiver as imagens, pode colocar enquanto eu estou falando com ele. Ele tem uma série, é uma série LGBT, que está no Prime Video disponível. Inclusive, ele dirige, atua, ele faz tudo. Mais isso ainda. O que conta essa história, Thales? Chama Polly People, em português seria Pessoas Polly. É sobre... É um mockumentary, igual o The Office Polly and Family, que conta o relacionamento de quatro pessoas em um relacionamento só. Então, todas as personagens que a gente está vendo aí na tela, eles compartilham um relacionamento único, que é Polly e amoroso. É uma série cômica, é divertida, e a gente mostra o dia a dia deles, e eles contam como se fosse uma entrevista, o dia a dia deles. Está disponível no Prime aqui nos Estados Unidos, e no mundo inteiro, inclusive, para o Brasil, no YouTube, que você pode checar lá. Está em inglês, Polly People, mas tem legenda em português. É só você adicionar a legenda em português, lá você consegue assistir. Então, tá. Olha só. Mas até para dizer assim, gente, calma, não é picante, não. Pode assistir. Eu acho que é bacana para tirar algumas dúvidas, inclusive. Tem uma pegada Modern Family, né? Modern Family, não é nada importante, é bem familiar, apesar de ele estar numa relação, a gente mostra só o lado... O lado do dia a dia, os desafios de estar numa relação. Se você já teve uma relação a dois com uma pessoa, você vai multiplicar isso por quatro, e tem Polly People. Mas olha, você vem não só para falar sobre o Polly People, mas sobre os seus outros trabalhos, já é meu convidado, já vou falar para o Hermano, para você poder participar. Uma honra, Paulo. Na hora que você quiser. Muito obrigado por também dar o seu depoimento e eu acho que encorajar as pessoas. Eu acho que isso que é a parte mais legal. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Até mais. Valeu, Thales.